Estou aqui com o Wilson Serra Dourada, ele restaurou um Escort XR3 de 1989 e vai mostrar para a gente como foi a restauração do veículo. A parte interna foi reconstruída tudo, os bancos foram feitos novamente com os tecidos, eu achei os tecidos originais dele, fiz os bancos, a parte de carpete também foi feita novamente com material idêntico ao original. O teto, o forro de teto também foi reconstruído e foi restaurado tanto o teto solar quanto essa venezianazinha que estava bem detonada foi reconstruída novamente. Esse aqui é o motor AP 1.8 do Escort XR3, esse motor veio em 1989 a equipar os carros da Ford, foi na junção da Volkswagen com a Ford, criou-se a Auto Latina e o motor, o Escort XR3 a partir de 1989 veio equipado com o motor Volkswagen AP 1.8. O Wilson também quis colocar um som no veículo, mas dá para mostrar para a gente? Sim, eu coloquei um som original nele, só para a gente não ficar sem música. Qual que é a sensação de andar nesse carro? É uma sensação ótima, de sonho na ponta das mãos, sabe? É bem bacana a gente ter um sonho, trabalhar para esse sonho e realizar esse sonho. Qual que é a diferença desse Escort XR3 por os outros Escorts, né? Da linha de 1980 a 1990? Esse Escort XR3, ele tinha um motor diferenciado, ele tem os faróis de negrino, ele tinha o teto solar, o aerofólio, os spoilers laterais, a roda esportiva, o painel esportivo, o volante menor, então a antena elétrica, esse carro, para a época, era o carro com maior luxo e esportividade. Que história é essa do Ayrton Senna ter feito a propaganda do carro? O Ayrton Senna, nos anos de 1980, ele era o garoto propaganda da Ford. Como ele era um desportista, ligado ao ramo automobilístico, a Ford usou a Ayrton Senna como garoto propaganda do Escort XR3. Então, quem fazia propaganda do Escort XR3 no Brasil era o Ayrton Senna. E, inclusive, a Ayrton Senna possuía dois Escort XR3 e usava diariamente para ir trabalhar. Eu tenho um. Eu tenho um.